oi oi meninas e meninos o desafio de hoje ué tá faltando uma pessoa aqui quem tá faltando eu cheguei chegou bom como vocês sabem está tendo uma semana de desafios com a mamãe para comemorar o dia das mães e se você ainda não assistiu assim o desafio de hoje é é bom e assim a minha mãe é verdade você vai ficar rindo de mim eu não desenho nada não sei fazer nenhuma casa e o que a carol quer que eu faça desenho um youtuber a pessoa não sabe desenhar uma casa vai desenhar um youtuber tá bom bom youtubers que a gente pode desenhar aqui me perdoe nada pessoal mas o que acontece é que eu não sei desenhar mesmo tá bom e estão aqui ó bom e temos a venda você vai ter que botar a sua venda então a gente vai ter 10 segundos para desenhar o youtuber a gente vai sortear aqui e eu vou desenhar e a cara vai desenhar e após os 10 segundos que a produção aí agora 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 a produção é lá não sou mais eu tô aqui agora e então mais 10 segundos e aí é um adivinhou o youtuber da outra então vamos falar vamos eu vou pegar primeiro lembrando que não é nada pessoal eu tenho que desenhar uma coisa que vai te lembrar então peraí eu vou fechar o olho né então vamos lá e meu deus meu tá mais bonitinho carol deixa eu ver o da carol eu acho que é como tem uma mulher aqui ela colocou aqui isso aqui é um cachorro é a kéfera não não é não é você um fã rb fôrb e manuel lontelo você conhece a manu por causa do fã rb caso do vídeo do fã do primeiro vídeo que a gente viu da manu manuela dela que a manuela dela só fez aquele vídeo de fã rb carolina e o meu o que eu tenho cabelo comprido não deu pra fazer mas ela é louca não é criança ela é linda loira loirinho é assim mais o que já falou assim E ela fala assim Oi, pessoal Ué, é a Julia Silva? Julia Silva Mas ela não tem cabelo loiro, mãe Como não, não? Não Ela é clarinha? Ela é tão clarinha O cabelo é preto É dessa cor Então, dica falsa Meu Deus Então, o que que eu vou fazer aqui, irmã? Tá, depois eu vou olhar lá Então, vamos lá Ai, meu Deus Quem já é o youtuber? Quem é? Coloquem nos comentários se vocês estão acertando Tá, vai Quem é essa aqui? Não faça a mínima Vai ter que me dar uma dica São duas Duas? Não faça a mínima Duas? Duas meninas? É criança? É, ó Eu posso te dar uma dica Isso deve passar um batom, tá? Um batom, gente Ela desenhou um batom E desafios também Batom, desafios São duas Batom, maquiagem Boa Então, são maquiagem Duas Tá, já dei três Não posso mais falar São duas? Não faça a mínima Desiste? Desisto Belezatinho, mãe Ah, Belezatinho Como é que é o nome das meninas? É, Nathani Mariani Ah, Nathani Mariani E o meu? Dica Eu te dei três Você gosta muito dela Ela tem uma irmã Hum E aí, nada? Faz desafio com a mãe? Não Já sei, hein Juliana Baltar Ju Baltar Ih, desenhei bem É Não se humilhe E aí, viu? Com lacinho Que ela tá sempre com um lacinho aqui Olha aqui Não repara que ela desenha mal Desenhei super bem Tanto que você acertou Hum Calma aí Deixa eu botar a minha velha Vai Pode? Calma aí Deixa eu pegar a minha caneta Nossa Esqueci do jurado Não, Carol Parou Aqui Quem é, meninas? Tchan, tchan, tchan Já sei Olha, Kéfera Ah, Kéfera Você é tua Por causa do cachorrinho Na Tereza Me dá uma dica É um canal Que Que Tá fazendo muito sucesso Careca TV Acertou Tá Desenhou bem Ai, meu Deus Esse aqui Tá difícil Pera aí Ah, tá Tá, vamos lá Calma aí Deixa eu pegar a minha caneta Vai Um, dois, três E já Nossa Meu Deus É o Tassielli É o Tassielli Tem alguma dica Tassielli Tassielli É o Tassielli Isso aqui era pra ser um doce? Não, isso aqui era pra ser o namorado dela O marido dela O Fê? É, o Fê Esse aqui é o Fê Tassie Qual o nome da cachorrinha dela? Ela tem dois A Babalu e o Kéfera Mas é a Babalu que eu desenhei Não Cara da Babalu Isso aqui tá ainda acabado Isso aqui eu filmei Meninas Ai, eu esqueci Por favor Beleza, Tim já foi Duas E agora? Eu acho que você quer dizer que você quer um neném, tá? Um neném? Um neném, um neném Deu para meninas Deu para meninas As fãs da Bel vão te matar Olha o que ela fez Fala nada pessoal Olha isso aqui Tassie Não é a Tassie? Não Não, esse aqui era a... A Júlia Silva A Júlia Silva Super Qual? Super igual Dez Então meninas, terminaram os papéis Foi isso Quem ganhou? Eu Bom gente, foi esse vídeo Espero que tenham gostado E se gostaram Cliquem em gostei E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau E até amanhã Beijos Até amanhã Meninas Tchau 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 Tchau